Tô correndo, não vê, ela se entrega e se mora Se vê o volume na cintura, ela se empolga Mas é sem vínculo nenhum, bandido não namora Melhor tu manter a cautela, senão te mafoca Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Mas ela tem que ir embora, ela tá com todas as coisas for na minha Ela assarra o suzo pra tropa do Paquistão É rir que você tá, ela, é rir que você tá, ela É rir que você tá, ela no avião, você pá Ela assarra no fuzil e roça no AK Ela assarra no fuzil e roça no AK Pra toda nova e assarra, ninguém que vem montar É no pistol do Paquistão Senta, ó, senta, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar É no pistol do Paquistão Lá em bebe, lá em bebe, lá em bebe Lá em bebe, é o solé do Paquistão É o alequinho piranhão, nota, nota na chupa Eles vão correndo na ver, ela se entrega e se mora Se vê o volume na cintura, ela se empalga Mas é sem vínculo nenhum, bandido não namora Melhor tu manter a cautela, senão te mafoca Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Desce com a xareca na peça, encosta no merda Mas ela conta na chupada, ela tá com disposição Ela assarra, goçoso pra tropa do Paquistão RT, vai sentar ela, RT, vai sentar ela, RT, vai sentar ela RT, vai sentar ela, na viada, cepa Ela assarra no fuzil, e raça no AK Ela assarra no fuzil, e raça no AK Pra toda nova, e raça vai, ainda nem se quer matar É no pistão do Paquistão 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 テc-se que mandou, te avisar Que ele vai te empurrar Porra, porra, porra... Porra, porra, porra... Porra, porra, porra... Porra, porra... Porra... Pura... Quero ver o meu lugar pra descer Yalaicir Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Embasado de bale Toma, toma, toma Esse é o DJ Alex que mandou te avisar Que ele vai te empurrar 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 Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Não tomo, tomo, tomo na xerequinha Não tomo, tomo, tomo na xerequinha Não tomo, tomo na xerequinha Esse é o valor do jeito de morrar Não falou se ele chama tudo certo da crema Vai, rebola, trava e faz de um jeito Que nenhuma outra faz Ela aceita contar Ela que contrai Ela aceita contar Então vai, vai Vai, rebola, trava e faz do jeito Que nenhuma outra faz Ela aceita contar Ela que contrai Ela aceita contar Então vai, vai Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Não tome, tome, tome na charequinha Ei, cê vai mano de jeito hoje, porra Não falou esse ritmo, não deu certo a creme Tô fumando já, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de busão Tô fumando já, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de busão Tô fumando já, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de busão Tô fumando já, com a seda preta Pra vale pra ver se eu não nos exige Tô fumando já, com a seda preta Pra me moto e nela Com a seda preta Pra ver se eu trabalho Azul Tô fumando um chá, com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bucê. Tô fumando um chá, com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bucê. Novinha, sempre de um jeito diferente, difícil esquecer essa saudável. Mziehete, me vejo a volta do pé, transuca a cabeça no. Me veja, me vejo a chá, com a seda preta, me vejo a chá, com a seda preta, me vejo a chá, com os olhos da dor do dia, vou pular lá. Fique bebê, bê, ouçam as lá em pé, tu já sabe o macete, tu já sabe o macete. Que hoje a prova da mulher é resistência no casamento. Ai eu só tenho um cane Eu alequiu Cê bebe